Essa semana a gente perdeu o key de vinil, né, vilã? É hip que fala, é rest in peace, é isso. Descanse em pax. Key de vinil, o cara que era o mais pop. Quem é key de vinil? Ah, é o cara que na época, ele tinha um programa de rádio e ele rolava a música das bandas. E ele, na época, ele dizia que era do movimento punk, mas depois ele meio que foi pro pós-punk, e os punk iriam pegar de porrada. Aí é o seguinte, esse clipe aqui, ó, é lá no MofoTV. O que é isso aqui, MofoTV? É um canalzinho no YouTube? Então, fácil ideia do que é isso. A banda é Magazine Soulboy. Uma pequena, singela homenagem. A gente vai sair aqui do âmbito Santa Catarina, dos piores clipes, e vamos ver o Soulboy do key de vinil. Tasko Play. Fusqueta, anos 80. Esse início é engraçado porque... Ó, parei, parei. A gente acha que é... Aqui a gente fica assim, né, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. E o clipe já é assim, tipo assim, ó, vai pra lá, vai pra cá. Aqui já rola um tiozinho bem caricato. Vai lá. Ó, quem que usa um cap desse aqui na rua? Segue, segue. Ó, a galera vai e volta. Ó, vai. Ó, vai e volta a bicicleta. Ah, peraí, volta ali. Lembra que o... A gente vai lançar semana que vem o da Kronix. O da Kronix, o Lucas, ele rouba a bicicleta, lembra? Vai lá, vai lá, vai lá. So, boy. Yeah, so, boy. Yeah. Pera, 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 pera. Que que é isso? É um vampiro? Na época o cara se vestia assim pra sair? E aí ele fica assim, ó. Ó, e dá um close na língua. Vai lá, vai lá, ó. Vai lá, vai lá. Dá um close, dá um close, vai lá. Sorta. E ele sai pra trabalhar. Ele é boy. Para ali, para ali, para ali. Volta ali. Quer ver, ó. Sente só, ó. Tem um Fusca. Ó, tem um Fusca aqui. Uma Brasília, outra Brasília e outra Brasília. Aqui é uma cara, mano? Não, aqui é Brasília também. Segue lá, segue lá nos 80. Olha só. Não, para, para, volta, volta, volta. Ó, aqui ele só tem Brasília e Fusca na rua. E ele entra numa obra. Porque olha só, não podia entrar. Espera, volta ali. Ó, aqui tem duas paradinhas aqui, ó. Não entre, não vá por aqui. Aí vamos ver. O cara é vampirinho. Vai lá, vampiresco. Ele entra onde? Para trabalhar. O que é isso? Ah, ele bota o ponto. E o tiozinho não entende. Vai, volta ali, volta ali. O tiozinho não entende esses jovens de hoje em dia, dos anos 80, né? O cara tá ali vampirinho. É, porque esse clipe se passa nos anos 80. Aí, o tiozinho da portaria não entende por que esses jovens se vestem de vampirinho. Aí ele só fala assim, ó. Ah, não. Esse aí não... Segue, segue. Aí ele entra onde? Ele foi trabalhar. Onde é que ele tá? Aí, parei, parei. Ele já é meio maluco. Só que ele entra num lugar que ele fala assim, caralho, essa banda é muito mais louca que eu. Ele entra assim, ó. Caramba, onde é que eu entrei? Fumaça. Os caras tão em cima do andame. Isso aqui é meio Elvis Presley pobre. Quer ver, ó? O jailbreak pobre. Tão em cima dos andame. Quer ver, ó? É legal a alocação. Aí é o seguinte, tem fumaça pra caramba. E já tem um monte de folha caindo, ó. Ó, aquele vinil aqui. Agora que apareceu o nome da banda. Ó. So boy. So boy. Eu sou boy. Ai. Eu sou boy. Ó, que transição, hein? Agora para aí, ó. Para ali, volta ali. Aqui começa o clipe, ó. Já tá todo cheio de papel. Os papéis, eles caem. Só tem um tiozinho jogando esse papel lá de cima. Quer ver, ó? Solta ali, ó. O papel cai, ó. Ah, não. Aqui já tá caindo um monte. Ó, tem um monte de papel. Só que quando corta o próximo take, era um dos primeiros takes. Porque assim, ó. Eles não falaram assim, ó. Vamos... Ah, vamos dar o play? Vamos dar o hack? E vamos jogando as folhas. Ó, aqui é o take primeiro, ó. Aqui não tem um monte de folha. Aqui, ó. Legal esse corte, ó. Que vaza a luz. Agora é o seguinte, ó. Dá para ver a mão do tiozinho lá em cima jogando as folhas. Quer ver, ó? Volta ali, volta ali, volta ali. É um tiozinho jogando as folhas. Ó, vou colocar a fumaça. Ó, vou colocar a fumaça. Ah, peraí, ó. Esqueceram de ligar a fumaça nesse take? Aparece o chão? Cadê o vampirinho? Faltou a fumaça, hein? Aqui é legal que eles botaram ao contrário. Aí as folhas estão subindo. E o vampirinho ali, ó. Essa banda é muito louca. É mais louca que eu. Ó, a fumaça voltou. Agora o papel está picado. Ah, eles reaproveitaram o papel, de certeza. Para rolar picado. Ó. É um tiozinho só jogando. Ó, agora é um dos primeiros takes e já tem a fumaça. É meio... Ô, Vila, é meio Elvis Presley de pobre, não é? Jail Break. E o instrumental ali foi meio... Quase desbancou para o Elvis mesmo, né? Tá, 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 tá. Eu acho muito massa quando o cara toca o baixo aqui, ó. Seguinte, ó. Parece o cara do Hermes e Renato isso aqui, ó. Essa mulher. Ó, parece muito. O Hermes, né? Ele é tão boy que ele vai trabalhar, mas ele fica só caminhando pelos corredores. Projac. Isso. É, né? Projac. Ele foi no banheiro? Esse microfone é engraçado, né? Meio radialista. Aí quando ele senta para trabalhar, ele fica indignado. Ele abre, tem uma pasta, tem um papel, ele não lê, tem uma carteira. E ele fala assim... Ah, cacete! Roubaram minhas folhas, estão jogando lá na banda. Aí o mesmo tempo... De certeza que faltou take desse clip, porque eles ficam indo e voltando as mesmas imagens. Bota a câmera lenta, ali repete o close da língua. Agora vai acabar... Ah, peraí, ó. Sente só. Volta ali, volta ali. Não acabou ainda. O que é isso aqui, ó? Consegue me dizer o que é isso aqui, ó? Peraí. Falaram assim, ó. A gente vai soltar um fumaçal. Só que assim, essa fumaça vai vir um vento desgraçado. Então vamos te amarrar, ó. Para ti não sair voando, ó. Vai lá. Tem uma corda aqui. Mas seguinte, ó. Essa imagem talvez ilustre muito esse momento da galera, hein? Como é que é? Rest in peace. Que de vinil. Beleza? Vamos deixar um minutinho em silêncio, pode ser? Pode ser. Vamos saindo fora e vamos deixar um minutinho em silêncio. Rest in peace. Até mais. Até mais.